Ai, Joaquim Amarela é ouro e branco é prata Amarela é ouro e branco é prata Tem que andar na boca de quem me mata Amarela é ouro e branco é prata Tem que andar na boca de quem me mata Amarela é ouro e branco é prata Amarela é ouro e branco é prata Em pôr negro, em pôr negro, e a pique, e na janela, a tua chaveira entra-se, e a ti desse, e a ti desse um beijinho, e a tua mãe, a tua mãe arranha-se, vá lá. Amaral é ouro e branco é prata, encarnada a boca de quem me mata, amaral é ouro e branco é prata, encarnada a boca de quem me mata. Quando te vejo, quando te vejo, Regina, meu coração, meu coração a saltar, diz-me que linda, diz-me que linda, Amaral é ouro e branco é prata, encarnada a boca de quem me mata, amarelo é ouro e branco é prata, encarnada a boca de quem me mata. Onde te vejo, Onde te vejo, quando te vejo, Regina, meu coração, meu coração a saltar, diz-me que linda, diz-me que linda, diz-me que linda, prendinha, para eu, para eu te passar. Amaral é ouro e branco é prata, encarnada a boca de quem me mata, amarelo é ouro e branco é prata, encarnada a boca de quem me mata, A prima dela é ouro e branco é prata, encarnada a boca de quem me mata, yaşaquina. E agora vamos continuar a nossa dança Esta música toda a gente já conhece É só de cantarem assim Olé olé Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Olé olé Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Virei cantando, cantando e sempre dançando E senti também o orgulho no povo da minha tia Virei cantando, cantando e sempre dançando E senti também o orgulho no povo da minha tia Virei cantando, cantando e sempre dançando E senti também o orgulho no povo da minha tia Virei cantando, cantando e sempre dançando E senti também o orgulho no povo da minha tia Virei cantando, cantando e sempre dançando E senti também o orgulho no povo da minha tia Virei cantando, cantando e sempre dançando E senti também o orgulho no povo da minha tia Virei cantando, cantando e sempre dançando E senti também o orgulho no povo da minha tia Virei cantando, cantando e sempre dançando E senti também o orgulho no povo da minha tia Gostava de Cícica, para andar na caravana, com os meus filhos ao lado. Vivei cantando, cantando e sempre dançando, e senti também o orgulho do povo da minha filha. Vivei cantando, cantando e sempre dançando, e senti também o orgulho do povo da minha filha. Cícica não é ser honrado, é ser fiel, é ser dotado, é ser alegre e senti. Ai é piscina, piscina de cantadeira, e andar de feira em feira, para ganhar a sua vida. Ai é piscina, piscina de cantadeira, e andar de feira em feira, para ganhar a sua vida. Olé olé, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Todo mundo! Olé olé, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Vivei cantando, cantando e sempre dançando, e senti também o orgulho do povo da minha filha. Vivei cantando, cantando e sempre dançando, e senti também o orgulho do povo da minha filha. Olé olé, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Olé olé, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Vivei cantando, cantando e sempre dançando, e senti também o orgulho do povo da minha filha. Vivei cantando, cantando e sempre dançando, e senti também o orgulho do povo da minha filha. Olê, olê Vejo bem a Vira, obrigado Ora mais uma que já toda a gente conhece E já não tem segredo nenhum É só mesmo levantar Os pezinhos e toda a gente dançar Sabem porquê? Que é assim Lá 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 Tudo começou naquela noite Quando sem querer nos encontramos Você me olhou e eu olhei você E muitos olhares nós ficamos Quando de repente quase sem querer Você me beijou e eu beijei você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me empreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me empreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo Tudo terminou quando recebi Que somente eu estava amando Tudo aquilo que eu achava lindo Pouco a pouco se foi transformando Fim de ter apenas fantasia Porque eu pensava ser amor A decepção foi muito grande A decepção foi muito grande E agora estou tão dependente do teu corpo 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 Ai eu gostei Ai eu gostei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei, me acostumei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou pra me prender do teu corpo Você explica Outra vez Muito obrigado Boa Para o sal então Como eu sou lentejano Eu sou um cowboy lentejano Vamos lá esta, para lá Eu sou feliz com a vida que levo No meu montinho é uma alegria Toco viola, trato-o do gado E é das caminhas que eu passo o dia E tenho um cão que é um levrador E tenho um poço de água fresca Lavro a terra com o meu trator E o perrão que voa Apres de tira as botas e se amarra Que o maldeu já se foi Eu sou um cowboy, eu sou um cowboy Montado no meu cavalo Com o nosso fã e ovo Eu sou um cowboy, eu sou um cowboy Faço fete de queijo e moio Para cantar a minha amada De madrugada, de madrugada Sou o fim do meu montinho Com ele que tanto amou Eu sou um cowboy lentejano Bora Epa Beijinhos para o viseu Um abraço para voar Beijinhos e vinte Canta aí um pãozinho para a gente No meu montinho não me falta nada Por isso mesmo não me vou embora Atrás da porta tenho uma espincada E o trator que ainda saia a hora Eu sou feliz aqui no El Dorado Vejo as pedis que são tão bonitas E a noquim quando estou deitado Eu sou as filhas e a zérela Estiro as bocas e esse amar Que o maldeu já se foi Eu sou cowboy, eu sou cowboy Contado no meu cavalo Com o nosso fã e ovo Eu sou cowboy, eu sou cowboy Faço fete de queijo amor Para cantar a minha amada De madrugada, de madrugada Sou feliz no meu montinho Com a mulher que eu tanto amo Eu sou cowboy, eu cowboy a leja Ora aí Beijinhos, Diga e Clarita Beijinhos para a Chapausa E para a Alemanha E ó Maria, ponte bonita E teus lábios e coisa e tal Que esta noite vamos jantar fora Tenta ver-se lá no quintal E o meu rebanho está controlado A dar vontade e não há segurança Por não aceste muito descansar Pois o meu canto é o GPS Tira as modas e essa marca Que o maldeu já se foi Eu sou cowboy, eu sou cowboy Contado no meu cavalo Com o nosso fã e ovo E agora Eu sou cowboy, eu sou cowboy Faço cantinhas de amor Para cantar a minha amada De madrugada, de madrugada Sofres no meu mantinho Com a mulher que eu tanto amo Eu sou cowboy, eu cowboy a leite Eu sou cowboy Beijinho da vida Beijinho espanhol Uau Tira as rodas, esse amaro que o mal tempo já se foi Eu sou caldoi, eu sou caldoi Voltado no meu cavalo com a asa foi oi Eu sou caldoi, eu sou caldoi Faço minhas dias de amor A cantar a minha amada, de madrugada De madrugada, de madrugada Sou feliz no meu montinho A mulher que tanto amo Eu sou caldoi, caldoi, aleitiano Eu sou caldoi, caldoi, aleitiano Eu sou caldoi, caldoi, aleitiano Eu sou caldoi Faça barulho Isto ainda está tudo morto Ainda bem Olha, por essa é que eu não esperava Sim senhor, muito bem Qual aquela? Ah, boa Já vai essa, já vamos a essa E aí Obrigado. 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 Acordamos que o mais ama O frio não apaga a chama Chora à falta dos seus pais Agora toda a gente, vamos lá! Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante O povo tu deixaste o ninho Fechou ele o seu cantinho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando está sozinho e chora Pensando em voltar um dia Vá lá! Canta, canta! Beijinhos para a Roménia Filco Beijinhos Tereza Amsterdão As do Miguel e seu marido Imigrante mensageiro Imigrante mensageiro Tu estás do estrangeiro Sabes que a vida é dura A falta do meu país Não consegue achar feliz A saudade não tem culpa Quando chega o mês de agosto Com um sorriso no rosto Com o tempo se passa à estrada Vem ao longe de Portugal Uma alegria que é sem igual De abraçada Terra amada Vá lá! Todo mundo! Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste o ninho Vim com ele no meu caminho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho Leva-te uma alegria Desde que se foi embora Quando está sozinho E chora Pensando em voltar um dia Desde que se foi embora Quando está sozinho E chora Pensando em voltar um dia Canta, canta, passarinho Muito obrigado Olá! Meu Deus! Onde está Jesus? O Filho de Maria O rei e salvador Que morreu na cruz Meu Deus! O Senhor me conduz Leva-me à montanha Lá perto do céu Onde está Jesus? Subi à montanha Falei com Jesus E aqui, viu na mão Onde está Jesus? 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 Andorra, meu Deus, que me exerentou, mostra-me o caminho. Que eu quero encontrar todo o Teu amor, meu Deus, Senhor me conduz, leva-me à montanha, lá perto do céu, onde está Jesus. Vamos lá, subi à montanha, falei com Jesus. E lá na montanha, beijar a cruz. Falei com Jesus, falei com Jesus. Vamos lá, subi à montanha. Vamos lá, subi à montanha. Puxa! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto